Fala aí meus queridos, aqui tá falando o Patife, eu não podia começar esse vídeo de um jeito diferente, certo? Aqui é a minha maneira de agradecer a comunidade de Destiny, principalmente o JPC-12... Cara, o que eu vi de vídeo do JPC-D12 não tá escrito. Mas não só ele, toda essa comunidade de Destiny 2 maravilhosa que me abraçou e muitos de vocês que voltaram a jogar por minha causa. Verdade, obrigado pelo carinho, por terem embarcado comigo nessa jornada, uma jornada que eu tô apaixonado. Nesse vídeo de hoje eu vou falar se vale a pena você jogar Destiny 2, sim? Será que é jogo hoje em dia, 2024, você começar no Destiny 2 ou talvez, quem sabe, voltar pro Destiny 2? Eu acabei de zerar a campanha do Forma Final. Eu joguei no modo lendário, né, que é a dificuldade mais alta, sozinho e foi a primeira vez que eu fiz isso no Destiny. Tô mais ou menos com 50 horas de jogo só desde que eu voltei a jogar, né? Desconsiderando aquele meu início lá atrás, há 7 anos atrás, quando o Destiny 2 lançou. E aí a pergunta, vale a pena jogar Destiny 2 em 2024? Vale a pena mergulhar nessa jornada que vem sendo escrita há 7 anos e desvendar esse monte de coisa? Porque é muita coisa, cara, é muita atividade, é um desafio. Mas, mano, eu já posso cravar que sim, eu tive uma experiência muito legal com Destiny 2. E olha, eu voltei a jogar, eu sempre tive essa vontade de voltar a jogar o Destiny 2, principalmente porque o Destiny 1 eu tive uma experiência incrível. Mas eu sempre fui deixando pra depois, deixando pra depois, enrolando. E agora veio essa oportunidade da Band de fazer esse conteúdo comigo. Mas eu não tinha nenhuma obrigação de zerar esse jogo, de estar 50 horas mergulhado nele, de fazer guia, não. Eu só precisava abrir minhas livezinhas, jogar uma raid que eles já tinham montado. Não uma raid, mas algum evento, alguma coisa que eles já tinham montado com o pessoal da comunidade. Mas, cara, o jeito que clicou pra mim o Destiny 2 foi muito forte, tá? É um negócio que todas as noites agora, desde que lançou o Forma Final, eu paro, eu me fecho aqui, ó, e eu jogo, cara. E eu esqueço do mundo ao meu redor. E isso é muito legal. Então, pra você que, assim como eu, já jogou Destiny no passado, ou você que nunca jogou Destiny, com certeza é um bom momento pra jogar Destiny esse ano de 2024, tá? No meu caso, em específico, como eu tive ainda um início, a Forma Final, ela é um negócio que eu não consigo explicar o tão maravilhoso que é a parte da campanha e da história desse jogo, tá? Ela é quase que um jeito de encerrar essa jornada pra galera, pra começar um novo ciclo gigantesco e infinito no Destiny. Porque quem começou assim como eu lá atrás, teve aquele impacto. Então eu joguei muito Destiny 1. E aí quando você começa Destiny 2, ele é surreal. Ele é muito bonito, ele tem muita coisa muito legal. Então, o Forma Final, ele meio que fecha esse ciclo de uma maneira que você volta lá no começo. Então jogar esse jogo foi, cara, deu um estalo das minhas memórias lá do lançamento do jogo, né? E eu vi esse lançamento fora do Brasil. Eu fui no lançamento oficial do Destiny em Los Angeles e tal. Então, cara, a hora que eu tava encerrando essa jornada, que eu voltei em lugares que eu joguei há sete anos atrás, mano, foi muito mágico, assim. A sensação, ela é indescritível. Tem uma maneira excelente de eu ilustrar isso que eu acabei de falar pra vocês, que é o início da Forma Final, tá? Eu joguei isso aqui em live. Eu vou colocar só uma das primeiras animações que a gente tem ali no jogo pra vocês entenderem artisticamente o impacto que tem. E se você jogou Destiny 2 alguma vez, você vai entender do que eu tô falando, porque que o Forma Final já começa, mano. Brilhante. Brilhante. Luzã, obrigado pelo Prime. Luzã, obrigado pelo Prime. É a sombra corrompendo tudo, né? Luzã, obrigado pelo Prime. Luzã, obrigado pelo Prime. Luzã, obrigado pelo Prime. Muito fera, né? Muito bonito, mano. Então, a parada é, se você jogou o Destiny 2, você provavelmente entendeu por que eu fiquei tão impactado por essa animação. E se você nunca jogou, cara, você vai entender. Porque você vai começar o seu personagem novo, você vai entender a complexidade desse universo, mas que você tá fazendo uma pontinha. Uma pontinha importante ali, mas uma pontinha nessa história que realmente tem um potencial muito grande, tá? Vamos falar mecanicamente como que foi essa experiência em mais de 50 horas. O começo dela é um pouco assustador, porque realmente tem muita coisa. Eu comecei na última expansão no Luz Adentro, já me preparando aqui pro forma final. E agora no forma final eu já tinha uma base do meu personagem, da minha estrutura ali, mais ou menos pronta pra só poder mergulhar no forma final, né? O negócio é que quando você realmente pega uma expansão do começo, que nem agora, se você pegar o forma final, e você mergulha nela, você vê que a comunidade tá se desenvolvendo junta. Testando as armas, evoluindo, e você vai perceber que, apesar do Destiny ter um universo gigantesco de coisas, mano, seja competitivo, contrato, desafio, raid, incursão, panteão. É um monte de alternativa de gameplay pra você fazer, pra você criar ali sua vida dentro do Destiny. A campanha, ela é muito focada, ela é muito pontual. Ela vai te premiar, ela vai te dar recompensas de força, ela vai te colocar desafios gradativos. Então, ela é muito auto-explicativa. Eu sinto que pro veterano, pro jogador que tem muitos anos, é mais tranquilo esse processo. Porque conforme eles vão enfrentando os desafios, eles já viram alguma coisa na qual eles podem se basear pra desvendar aquele desafio, né, da campanha. Porém, pra um novo jogador, ou pra uma pessoa que realmente não tem aí 200, 300, 500, 2 mil horas de Destiny, ela é muito bem apresentada, tá? Como eu falei, eu optei por jogar no lendário, ou seja, na dificuldade mais alta, em nome das recompensas que eu ganharia no final disso. E isso foi uma experiência à parte, porque aí eu tinha que pensar em cada desafio. Antes de você entrar num momento em que você não pode morrer no jogo, você tem que colocar uma bandeira, assim, né, um estandarte seu que te recarrega, né, recarrega todos os recursos e aí você vai pra essa batalha desafiadora. Normalmente envolve algum puzzle, né, então tipo, às vezes é destruir alguma coisa, pegar um símbolo, e esse símbolo você tem que apertar um botão correto. E aí você derruba o escudo do boss, e aí você pode bater no boss. Então, sempre tem um desafio, ao mesmo tempo que você não pode morrer, ao mesmo tempo que você não pode se desligar. Então, conforme eu ia jogando, eu ia encontrando maneiras criativas de vencer esses desafios, sabe? Eu joguei tudo solo, porque eu queria... é o jeito que eu aprendo a jogar videogame, é jogando sozinho, é encarando esses desafios, é falhando 10 vezes em cada desafio, até realmente descobrir um jeito, e eu fui dando um jeito, tá? Às vezes eu ficava em um lugar alto, me escondendo do inimigo mais forte, às vezes eu tinha que errar umas 3, 4, 5 vezes realmente pra absorver o que era que tava sendo apresentado. Mas durante toda essa jornada foi muito legal. Tanto que eu vejo que os veteranos levam mais ou menos cerca de 6 horas pra terminar, 6, 7 horas pra terminar esse conteúdo. Cara, eu levei umas 15 horas brincando, assim, porque eu errava, eu falhava, eu voltava, eu mudava a build, eu testava outras coisas. Então, essas pequenas, muitas mecânicas, porque são muitas mecânicas, mas essas pequenas mecânicas você vai conseguindo fazer ajustezinhos durante a campanha, que vai te aumentando o conhecimento, né? Ainda tem um nível... cara, eu tô, de novo, com 50 horas aqui desde que eu voltei, e eu sinto que eu não arranhei nem a superfície do jogo ainda. E isso é muito legal. Então, como eu já falei, eu realmente acho que vale a pena pra você jogar em 2024, eu tô empolgadíssimo por ter zerado a campanha, né? Eu quero ver o que mais vai acontecer agora, porque a gente tá, na verdade, no processo dessa nova expansão do Fórmula Final, então conteúdos serão adicionados ao longo dos tempos. Mas, se você tá na dúvida, se você não sabe se vale ou não, o que eu te dou de dica fundamental é... Baixe o Destiny 2, que ele é de graça, tá? O jogo base, ele é de graça, ele sempre foi de graça, e agora já tá incluindo até algumas campanhas que antes eram pagas, já estão de graça e tal. E vai jogando, vê o que você sente com o estilo de gameplay. Eu recomendo jogar no modo mais difícil, sim, porque eu acho que o desafio deu um gostinho a mais. Mas, se você quer um negócio mais tranquilo, realmente pode jogar no normal, que eu acho que já vai ser bastante interessante. Você não vai ser desafiado só na sua habilidade de mirar e atirar, sabe? Você é desafiado também no seu raciocínio, na sua lógica, na sua leitura de ambiente. Então, isso já vai te dar a base da história, vai te dar um bom equipamento e vai te fazer criar um personagem interessante. Um personagem que você vai se envolver conforme você vai evoluindo ele, né? Eu, recentemente, também comprei, como eu joguei lá atrás o jogo também, eu não tinha ele na Steam, né? Então, saiu uma promoção junto com o Fórmula Final, entrou em promoção um pacote com todas as expansões anteriores, né? E eu comprei esse pacote, eu paguei acho que 80 reais, e cara, isso me deu um monte de coisa já pra fazer. Então, tem várias campanhas que, conforme eu for fazendo, eu vou liberando uns equipamentos. E é aí que tá também. O equipamento não é só uma questão de ser mais forte, não é porque ele dá mais dano, né? Não é porque um número que sai na cabeça do seu inimigo é diferente, não. A mecânica por trás de cada um desses equipamentos é diferente, tá? Então, a build é super complexa também, com o jeito que você pode montar. Mas, conforme você vai pegando os itens, você vai entendendo. Pô, seria legal ter uma arma que dá dano de fogo. Seria legal ter uma arma que dá dano cinético. E aí, você vai construindo as coisinhas devagarzinho. Enfim, eu comprei esse pacote, eu paguei acho que é isso, 80, 90 reais. E tem todas as campanhas que já foram lançadas, fora as chaves das masmorras. Isso é um negócio que eu vou olhar daqui um tempo pra fazer, só pra formar esses equipamentos lendários e continuar me preparando e construindo uma build que seja interessante de jogar, né? A DLC atual é a forma final, né? Então, a DLC não, né? O conteúdo total final é o forma final. Esse é um que eu recomendo super você também pegar agora, porque é o do momento. Então, é onde você vai encontrar mais jogadores, os equipamentos novos, né? Então, você precisa ter uma base, a base é de graça e tem ali o intervalo entre a base e o forma final que são essas expansões que você consegue em boas promoções. Eu não acho que ele é fundamental, mas é legal um dia você programar pra você pegar esse conteúdo. Se você, por exemplo, tem um grupo de três amigos, dois amigos que tá empolgadão pra jogar com você aí talvez valha a pena você fechar esse grupinho, né? E realmente pegar essas expansões intermediárias ali e jogar com seus amigos que juntos vocês vão conseguir fazer muita coisa. Mas, realmente, o forma final, ele é um negócio, assim, diferenciadíssimo, tá? Uma história de uma qualidade extrema, o visual é muito bom. Mano, a trilha sonora, os desafios, tudo isso é muito legal. E eu tô fazendo isso tudo sozinho. Ele é um jogo feito pra jogar cooperativamente, né? Com a galera. Ele funciona super bem no solo. Então, pra você que nem eu gosto de jogar sozinho, mano, perfeito. Vai na fé. Mas, se você tiver uma galera pra jogar também, aí é o cenário ideal, tá? Porque ninguém gasta nada pra começar. E depois, conforme vocês vão conversando, vocês vão alinhando o que vocês acreditam que seja o melhor pra montar. Tá bom? Resumo da ópera. Eu não só acho que vale a pena jogar o Destiny 2 em 2024. É o melhor ano pra você jogar Destiny 2. Todo esse conjunto de coisas tá amarrando uma história muito legal, mas tá abrindo um universo de novas histórias e conteúdos. É, eu realmente me arrependi de não ter acompanhado o Destiny ao longo desses anos, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu fiquei emocionado, ao mesmo tempo que, cara, teve cenas que eu falei, mano, que animal. Eu ficava pensando o impacto que isso tem pro resto da comunidade. Cara, às vezes eu vi um vídeo de um cara fechando o panteão com a filha dele, sabe? Tipo, que animal, tá ligado? A galera criou uma história de vida, amizades e coisas com o Destiny. E ainda é um bom momento pra ser um novo jogador no Destiny, sabe? Sete anos depois, ou seja, não vai te faltar conteúdo, não te falta qualidade visual, qualidade artística no geral, sabe? O jogo dublado, todo dublado em português do Brasil. Todo, né? Obviamente, com texto também. Então, assim, é clicar, baixar e jogar, velho. E curtir, tá ligado? E conforme você for sentindo necessidade de pegar uma expansão ou outra, é pegar essa expansão, é mergulhar, é chamar amigos, é trazer pessoas pra jogar. É realmente uma experiência muito legal. E se você for comprar a forma final, compra pelo meu link aí, que me dá essa força. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ver vocês aí no Destiny no futuro, que eu vou jogar mais. Então, com certeza, eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. Eu preciso testar o PVP, eu ainda não fui PVP. Eu amava no primeiro jogo, eu não testei nesse ainda. Então, vamos ver como é que vai ser. É isso, gente. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever pra mais conteúdo. E aqui na tela vai aparecer os meus outros conteúdos de Destiny. Então, tem um guia pra você começar rapidamente aí, né? Era no Luzadente, se você quiser saber um pouquinho mais com relação a poder. E também tem a minha live do início do fórmula final, que foi bem divertido de fazer também. É isso. Tamo junto. Um beijo e até a próxima. Valeu e tchau! Tchau!